As cenas de destruição provocadas pelas queimadas que atingiram o assentamento da Fazenda Boa Sorte em Ristinga nesta última quinta-feira serão difíceis de apagar da memória das mais de 150 famílias que moram ali. O gado não tem mais comida, toda a horta se queimou, o poço artesiano que capta água potável parou de funcionar. Os produtores agora somam prejuízo e tentam resgatar os animais que ficaram atordoados e feridos no meio da fumaça. Aqui foi uma coisa inacreditável, nunca ninguém viu que aconteceu antes, teve um corpo literal, teve carro, casa, barracões, muita gente passando mal. Aqui em casa quebrou mil metros de mangueira, nós tivemos que soltar os corvos, tudo teve javar, tudo na estrada, os corvos no meio de pasta e da terra gradeada para não perder tudo, mas muita gente perdeu muita coisa. Na sede da Fazenda Boa Sorte, o cenário também é de destruição, agora os assentados estão contabilizando os prejuízos. Olha, a gente presenciou, vou falar do meu aqui, gado que a gente está procurando até agora, que a gente teve que soltar. Conseguimos resgatar algumas vacas, outras a gente não sabe, já rodamos a fazenda inteira procurando, não encontramos, não sei se morreu ou se, o que aconteceu. Galinhas, a gente teve percas, a plantação, pastagem, famílias que perderam os porcos, presos, não conseguiu ter tempo para poder soltar. As lavouras, muita horta, foram queimadas. A casa da senhora chegou a ser atingida? A minha casa foi atingida muito pela fumaça e não tinha como chegar na minha casa. A fumaça tampou tudo, tomou conta de tudo. O incêndio desta última semana destruiu 700 alqueires do assentamento, que ocupa uma área total de 1.400 alqueires. Na sede do assentamento, várias casas centenárias ficaram totalmente destruídas. Uma delas seria transformada em um centro cultural para a comunidade da fazenda. Uma estrutura de ferro, que seria utilizada para a abertura de um frigorífico, também ficou destruída. A prefeitura de Ristinga agiu rápido e prestou os primeiros atendimentos minutos depois do início do incêndio. Algumas crianças e pessoas com problemas de saúde passaram a noite no ginásio municipal, onde conseguiram abrigo seguro. O restante permaneceu em suas terras para tentar conter as chamas. Os moradores estão sem energia e sem água. Equipes da assistência social da prefeitura de Ristinga estiveram aqui para contabilizar o que cada um vai precisar. O vale do CRAS foi para a gente fazer o levantamento das famílias, o que elas perderam, o que a gente vai precisar dar o suporte com eles. Alimentação, água potável. Teve casa também que foi atingida, então tem essa questão também da casa, como que a gente vai fazer e fazer o levantamento mesmo dessas quantidades. Os próximos passos agora vão ser dar todo esse suporte. A prefeitura montou um centro de acolhimento no ginásio de esportes, onde podem ser realizadas as doações aos moradores. Itens como água potável, comida, velas, roupas e ração são essenciais nesse primeiro momento. As doações podem ser feitas no ginásio que fica na rua Geraldo Veríssimo 633, no centro de Ristinga, ou em Franca, na rua Vitalino Pereira Santos 461, na Cidade Nova. As autoridades investigam as causas do incêndio. A principal suspeita é que as chamas que devastaram o assentamento da Boa Sorte têm origem no incêndio que começou na usina de Batatais e provocou o enorme prejuízo por lá. O fogo foi contido apenas na madrugada de sexta-feira, mas na manhã de sábado ainda era possível sentir o ar quente em muitos locais do assentamento. O fogo foi contido apenas na madrugada de sexta-feira,